E o programa Segundo Tempo está em vários estados brasileiros. O programa do Ministério do Esporte tem também como meta tirar crianças, jovens e adolescentes dos riscos sociais, como drogas e a violência das ruas. A repórter Priscila Machado foi até Manaus, no Amazonas, conhecer um pouco do programa. Ramira tem 17 anos. Todos os dias, acorda cedo e segue a pé numa caminhada de 40 minutos. O destino, um dos núcleos do programa Segundo Tempo, em Manaus. Eu sempre procuro nunca deixar cair as notas, nunca bagunçar. Porque no caso, acho que se eu sair, não sei como é que vai ser, não. É a hora da prática esportiva, a grande paixão de Ramira. No rosto da atleta e dos colegas, o esforço e a satisfação de quem faz esporte. O programa Segundo Tempo é uma parceria entre os governos estaduais e o Ministério do Esporte. Em todo o país, mais de 1 milhão e 700 mil estudantes são atendidos pelo programa. A ideia é democratizar o acesso ao esporte, uma forma de inclusão social. Além disso, as atividades são realizadas no horário oposto ao das aulas. Uma maneira de ocupar o tempo ocioso de crianças e adolescentes em situação de risco social. Se não fosse esse convênio, dificilmente teriam acesso ao esporte educacional. Estamos discutindo com o governo federal a ampliação do programa. E é interessante falar que nós queremos ampliar para os municípios de fronteira. Os municípios aqui da região amazônica que fazem fronteira com outros países. Onde a gente tem uma grande comunidade indígena presente. E principalmente locais que estão mais vulneráveis à questão como o tráfico de drogas, violência, tráfico de pessoas. Enfim, são locais de muita vulnerabilidade social. A mãe de Ramira, dona Ildete, aprova a união do esporte com a escola. Fazendo esporte na escola, eu sei que ela está na escola. É preocupação quando ela vem. E está livre de, porque os que eu vejo tudinho aí, está livre de droga. E o esporte na vida dos estudantes já mostra resultados. Melhora da autoestima e do desempenho em sala de aula. E a redução do abandono da escola. Eles aprendem a ser mais disciplinado com as coisas, a começar a chegar no horário na escola. Uma disposição maior na assimilação dos conteúdos. A capacidade de raciocínio deles melhora bastante. A ideia não é formar atletas, mas introduzir o esporte na vida desses meninos. E trazer hábitos saudáveis para a vida deles. Depois de uma manhã agitada, à tarde é hora de assistir às aulas. Uma das condições para participar do programa é frequentar a escola e ter boas notas. A gente incentiva a prática do esporte educacional até o nível médio. E ao final de tudo isso, os que se destacam, eles passam a ter um olhar em relação ao esporte de competição, esporte de rendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto